Boa tarde, hoje vou ensinar a vocês como fazer um doce de mamão muito fácil Então vou estar aqui mostrando os ingredientes, se você gostou, curte aí a nossa página Deixe seu like e se inscreve também no nosso canal no Youtube, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a preparação Gente, aqui tá o mamão já cozido, já escorriu o mamão, tá cozido E vou mostrar pra vocês agora a calda aqui que eu tô fazendo Gente, tá aqui a calda aqui, ó, derretendo o açúcar Tá vendo? Tá derretendo o açúcar Assim que estiver pronto Se estiver na panela eu mostro pra vocês Aguardem alguns minutinhos Agora mostrando aqui Já tá já a calda se formando aqui Do açúcar pra gente botar o doce de mamão E vamos botar o doce de mamão pra ver como é que vai ficar Esse nosso maravilhoso doce de mamão Tá na reta final agora Na reta final doce Quase acabando Passo a passo Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou É isso aí galera Galera, tá pronto o nosso doce, ó Doce de mamão prontinho Botar de lado aqui, ó Se você gostou, deixa o seu like aí, tá gente? Galera, mais um doce pronto Se você gostou, comente Deixe seu like, compartilha E deixa o desafio pra gente Qual doce você quer que eu faça Manda pra gente no comentário Que eu vou fazer e mostrar pra vocês Obrigado, gente